Hoje a internet nos dá a possibilidade de pesquisar sobre qualquer assunto, seja para trabalho, lazer, entretenimento ou especificamente para estudos. Mas nem sempre foi assim. Seja bem-vindo ao canal Arte Retro. Eu sou o Marcos e hoje eu trago para vocês uma peça do meu acervo que é a Enciclopédia Barça, o Google de antigamente. Você sabia que a primeira edição da Enciclopédia Barça foi lançada em 1964 e que os seus 45 mil exemplares desta primeira edição esgotaram-se em apenas oito meses. Até aquele ano só havia enciclopédias em inglês, francês e espanhol no mercado brasileiro. A Enciclopédia Barça foi idealizada por Dorita Barret em 1959, que era herdeira da família Barret, detentora da Enciclopédia Britânica. O nome Barça é o resultado da combinação entre os dois sobrenomes de Dorita Barret e de seu marido, Alfredo de Almeida Sá, na ocasião um diplomata brasileiro. A Enciclopédia Barça foi a primeira enciclopédia brasileira, sendo desenvolvida com o apoio de um corpo editorial composto por personalidades importantes na época, destacando Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Antônio Oais e Antônio Calado, dentre outros. A Enciclopédia Barça, criada no Brasil, foi comprada pelo grupo espanhol Editorial Planeta no ano de 2000 e a levou para toda a América Latina. No primeiro volume nós temos aqui a Micropédia, que nada mais é do que o índice de A a I, já que a Barça era por ordem alfabética, como no dicionário. Temos aqui a nova Enciclopédia Barça e a gente tem, com o Micropédia, volume 1, de A a I, que é a forma para você identificar os títulos que você procura nos demais volumes da Enciclopédia. Simples assim. Então nada mais é do que o índice. Na capa dura a gente tem aqui, em baixo relevo, o símbolo da Enciclopédia. A lombada, bem bonita para identificar o volume quando se coloca em uma estante. Era um acabamento muito bonito, capa dura, cor característicamente vermelha. No volume 2, Micropédia, também índice, das letras J a Z. Eu até marquei para facilitar aqui, para demonstrar para vocês. Micropédia, volume 2, J a Z, a mesma coisa. Facilitar a busca através da ordem alfabética, nos demais volumes dessa coleção. E assim por diante. Datapédia e Atlas. Muito bonito esse volume, porque ele mostra, de maneira também bem organizada, o formato Datapédia, como eles denominavam esse volume, que é um banco de dados, em relação aos vários países, começando pelo Brasil e seus estados, e o Atlas Mundial também. Com rica ilustração através de fotos, quadros, demonstrando dados geográficos, números, estatísticas. Aqui eu marquei o início da parte do Atlas. Ilustração muito bonita, começando com essa foto do mapa mundo em um plano. aqui, mostrando o globo, expandido no plano papel. Mapa do Brasil. Na verdade, desculpa, América do Sul, aqui. E aqui começa a demonstrar as regiões do Brasil. Muito rico em ilustrações. E aqui a gente tem todos os países. Temapédia. Aqui nós temos diversos assuntos. Temapédia. Começa por aqui. E são por assuntos de interesse. Também em ordem alfabética. Aeronáutica e Astronáutica. Antropologia. Também muito rico em ilustrações. Quadros mostrando números e estatísticas. Arquitetura e urbanismo. Arte. Astronomia. Biologia. E por aí vai. E outra coisa bem bacana. São as transparências. Nessa sessão que fala sobre medicina, anatomia e fisiologia. Essas transparências tinham um efeito praticamente como se fosse o 3D representada no plano. Então você tinha, nesse filme, as partes do corpo humano demonstrando veias, músculos, artérias, ossos. E então você tinha um plano sobre o outro mostrando essas partes do corpo humano. Isso era muito bacana. Nem se pensava, no caso ainda, na internet, mostrando imagens. E aqui a gente tem essa demonstração através das transparências. Um enriquecimento de informação que dava a noção real daquilo que é mostrado no texto, representado em figuras. Acho que eu me fiz entender, né? Era bem bacana isso aqui. Realmente super interessante para a época. E a partir do volume 1, já em macropédia, também os volumes selecionados por ordem alfabética. Eles colocam aqui o nome das primeiras palavras pela ordem alfabética do conteúdo desse volume. Macropédia, e aí vai. Volume 1, Aachen Arenito. Um formato como se fosse um dicionário. Mas ele disserta sobre o tema também. Não é apenas um sinônimo de palavras, mas também contando a história, falando sobre o produto. Nós temos aqui, por exemplo, abacate, abacaxi. E é como eu falei, todo ano era uma nova edição, já que as informações eram sempre atualizadas constantemente. No segundo volume, também macropédia. Aqui tem uma pequena falha na impressão da lombada. A gente vê uma duplicidade aqui. A mesma coisa. Macropédia, volume 2, Arenque Bizâncio. Que são as palavras que iniciam esse volume, também em ordem alfabética. E assim por diante, até chegar no último volume, na letra Z. O bacana é isso. Você tem uma história falando a respeito de cada um dos temas, das palavras, de acordo com a sua consulta. E você, já teve contato com uma enciclopédia Barça igual a essa? Ou ainda tem aí na sua casa? Se tiver, é legal. Escreve nos comentários o que você achou. Se você já teve, qual foi a sua experiência no passado com uma enciclopédia igual a essa? Vai ser muito legal ter a sua opinião e a sua interação aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreve-se no nosso canal e ative as notificações para que você receba os novos vídeos daqui para frente também. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, tá legal? Vai ser muito bacana a sua interação com a gente aqui. Espero por você no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho